Olá, seja bem-vindo. E aí, você já pensou no que vai fazer com seu 13º salário? Segundo informações do governo federal, mais de 48 milhões de trabalhadores já receberam a primeira parcela da gratificação no dia 20 de dezembro. Fim de ano chegando, 13º salário na conta e nossa equipe foi às ruas para saber o que as pessoas pretendem fazer com esse dinheiro extra. Com certeza, colocar as contas em dia para começar o ano de 2019 com tudo certinho, eu acho que essa é a melhor pedida e eu acho que o brasileiro fará isso. Pagar as contas e começar 2019 com o nome limpo. 13º salário todo comprometido para pagar a conta. Mas como utilizar melhor esse dinheiro? Com a palavra, o doutor em economia e diretor da Universidade Presbiteriana Mackenzie Alphaville, Anaor Carneiro. Existem duas situações importantes a destacar. Primeiro, aquele público que tem dívidas e o público que não está endividado. Para o primeiro público, o importante é verificar junto aos credores a melhor forma de antecipar os pagamentos dessas dívidas, inclusive conseguindo algum deságio, algum desconto para o pagamento antecipado. Para o público que não tem dívidas, a melhor estratégia é investir, é aplicar esse dinheiro. Existem muitas formas de fazer com que o seu dinheiro trabalhe por você. O 13º é uma renda extra. Por ser uma renda extra, é natural que esse recurso seja destinado para investimentos. Para que você possa, de alguma forma, compor o seu fundo, o seu planejamento financeiro para os seus próximos anos. Em termos de fazer uma aplicação financeira no PGBL, no VGBL, fazer uma aplicação até mesmo na renda fixa. Se você tiver uma opção de um valor mais agregado, até mesmo buscar a aquisição de um imóvel. Ou seja, o interessante é que você aplique esse recurso no investimento que vai gerar para você renda. Todos nós sabemos que com o ano novo também chegam as contas, como IPTU e BVA. Mais o material escolar dos filhos. Que isso aí já começa agora em dezembro, né? Já preparando o material para o próximo ano. O mês de janeiro realmente é um mês atípico. Onde você tem eventos, que você acabou de citar, que acabam, de alguma forma, comprometendo o orçamento mensal dessas pessoas. De alguma forma, o décimo terceiro, para essas pessoas, pode servir como um colchão de liquidez. Em que ele possa, naquele momento, se apropriar desses recursos para fazer a quitação dessas necessidades eventuais. Resistir aos impulsos do consumismo nessa fase do ano não é fácil. O destino do meu décimo terceiro salário, ele será redirecionado para um celular com alta performance, né? Que no caso seria um celular gamer. Sendo assim, nós perguntamos ao professor o que deve ser feito. A gente recomenda o uso da racionalidade. Que você realmente possa fazer uma reserva com esse recurso. Para que, no futuro, esse recurso venha a oferir para você rendas. Uma renda a ex-tradicional. Que você possa, de alguma forma, usar lá na frente para complementar uma eventual necessidade de um investimento. Da sua própria aposentadoria. A Universidade Presbiteriana Mackenzie Tamboré está proporcionando aos seus alunos a possibilidade de estudar fora do país. Veja na reportagem. Os alunos do Mackenzie Tamboré tiveram a oportunidade de cursar várias matérias para se prepararem para as universidades tanto brasileiras quanto americanas. Por meio de um convênio com a University of Missouri. A parceria com a University of Missouri é fundamental para a nossa escola. Porque nós iniciamos já há dois anos programas de internacionalização que favoreçam o desenvolvimento dos nossos alunos. Para que eles tenham uma inserção melhor favorecida no mundo lá fora, nas universidades de língua, especialmente em línguas inglesas. Com a nova parceria, os alunos também poderão estudar fora do país. Essa parceria proporciona, na verdade, a chance deles tentarem a universidade em qualquer país que mantém relações diplomáticas com os Estados Unidos. E, portanto, ao final do ensino médio, eles podem tentar universidade no mundo todo. A University of Missouri, eles têm um know-how muito grande. Ela é uma universidade que está entre as 100 melhores universidades dos Estados Unidos. Ela tem um programa que condiz também com a nossa filosofia de escola Mackenzie. E nossos alunos estão tendo muita desenvoltura, crescendo e vários deles já ingressando em universidades de ponta fora do país. E para que os alunos tenham uma maior adaptação, os professores são nativos da língua inglesa. Essa imersão em inglês, ela é magnífica para os alunos, né? Em relação à oralidade, em relação a todas as habilidades da língua. E, acima de tudo, também, cada professor, ele é formado numa área específica do conhecimento. Então, eles trazem também um pouco da aptidão deles para dentro da sala de aula. Então, por exemplo, o nosso professor de economia, ele é formado mesmo em economia e é nativo da língua inglesa, da Irlanda. Então, ele traz esse conhecimento mais específico para os alunos. Isso é muito bom. O Questão de Ordem traz agora as principais denúncias da região. Devido ao rompimento de uma rede de esgoto, um grande buraco se abriu na Avenida Paiol Velho, próximo ao Mackenzie. E, por causa do problema, uma das faixas da já movimentada avenida ficou com parte dela interditada, o que causou um grande engarrafamento no local. Segundo informações dos trabalhadores da Sabesp, o problema seria resolvido no mesmo dia. As árvores da Avenida Doutor Dibis, ao Aya Neto, foram cortadas para a realização do alargamento da via. Segundo informações da Secretaria de Comunicação de Barueri, a obra visa trazer maior conforto no fluxo de veículos. E, com relação às árvores, a Secretaria nos passou que, após o término da obra, que ainda não tem previsão, serão replantadas mudas de espécies nativas no local. E não perca, no próximo bloco, a Karen Rames te leva para conhecer o restaurante Vila Tamboré, no quadro Vale a Pena. Nós voltamos já. Música Música Estamos de volta! E agora, você vai conhecer uma bailarina de Aldeia da Serra, que realiza o sonho de estudar em uma das escolas de balé mais importantes do mundo. Após várias etapas, uma aluna de balé de Aldeia da Serra foi selecionada para fazer parte da Escola Bolshoi, no Brasil. É a maior escola de balé do mundo. É o sonho de todas as bailarinas. E ser uma bailarina do Bolshoi é realmente atingir ali o ápice, se você sonha em ser uma bailarina, da sua carreira. Então, ela inicia onde muitas pretendem chegar um dia. Ela já está inserida nesse mundo. A cada seleção, a emoção e o nervosismo tomavam conta. Eu fiquei um pouquinho nervosa na terceira, mas na segunda e na primeira não. Foi legal. Eu gostei. Saiu no domingo, chegamos em casa, porque tudo isso foi em Santa Catarina, e a surpresa veio a chegar mais ou menos umas, que seriam, umas 9 horas, 10 horas da noite, que ficaram os resultados. Aí foi assim, primeiro como que em choque. Aí fui, conversei com ela, ela me viu a cara, que que aconteceu, mãe? Fiquei, será que fiquei? Fiquei, ficou. Aí foi uma festa, com os professores, com todo mundo. Aí ele, nas mostras de mensagem, de carinho, ele era dia boa, que recebi esse dia, é coisa que nunca me havia acontecido. Mas foi lindo. Está sendo lindo. Além da aluna poder estudar em uma escola renomada, o aprendizado é essencial para a formação, na vida pessoal e profissional. Essas etapas, elas são muito difíceis, com várias rejeições, e isso ser trabalhado tão cedo na vida das crianças, pode parecer duro, mas é um aprendizado para vários âmbitos da sua vida. E assim, eu digo para as que não foram escolhidas, que realmente persistam, porque o sonho é um sonho, realmente, você tem que ir atrás. É a primeira etapa da realização desse sonho, é realmente tentar. E agora vem aí a Karen Rames com o Vale a Pena. E hoje, o Vale a Pena é no Vila Tamboré Restaurante. Eles que possuem espaço muito amplo e um buffet muito variado, desde sushi, massas e grill. E aí, vamos lá conferir, vamos ver se vale a pena? Como eu disse, o buffet é muito variado e já está valendo a pena. Aqui você encontra de tudo, de tudo mesmo. Então assim, se você chega com vontade de comer um sushi, você vai ter uma grande variedade. Saladas, as pastas, você chega ali e pode montar a sua massa. Olha que incrível, escolhe o molho, a massa, do jeitinho que você quer. Ou você vai na parte do grill, enfim, já está valendo a pena. Eu montei o meu prato com as coisas que eu gosto. E também tem sobremesa, olha que delícia, gente! Bom, outra coisa legal aqui da casa, é que o espaço, ele é muito amplo. E ele oferece happy hour, olha que demais. De terça a sexta, das 5 às 10 e também tem o lado noturno da casa, que é de quarta a sexta, que tem música ao vivo para o pessoal. Legal, né? Vamos experimentar então a comida e ver se vale a pena? Eu não sei nem por onde começar. Tem tanta coisa gostosa aqui no prato. Olha esse medalhão de frango. Nossa, que frango saboroso. Ele é o peito de frango, envolvido no bacon. Muito gostoso. Temos maminha. Ali no grill também tem salmão, costela, maminha, picanha, fraldinha. Tiversas opções para você. E eu gostei também que tem umas saladas bem diferentes. Inclusive essa daqui de alho poró, com presunto. Olha que demais! Posso dizer que tudo que está no meu prato, vale a pena. Vila Tamboré, vale a pena. Bom, o almoço eu sei que vale a pena. Mas eles também oferecem o café da manhã, das 7 às 10 e meia. E o almoço de segunda a sábado, das 11 e meia, às 3 horas. Então, pode vir para cá conferir porque vale a pena. Espero que você tenha gostado. Esse foi mais um Vale a Pena. E se você tiver algum restaurante ou prato e queira que eu vá lá provar, manda para o WhatsApp que aparece aqui na tela. Eu vou lá ver se vale a pena. Tchau, tchau pessoal e até a próxima. Muito obrigado, Karen. E até a próxima. E a empresa italiana Enel comprou 73% das ações da Eletropaulo, se tornando então a sua maior acionista. O grupo pagou mais de 5 bilhões e meio na transação. E quem passa pela rodovia Castelo Branco já consegue notar a mudança no logotipo do prédio que está localizado no Tamboré. E esse foi o nosso Alphatênio News. Muito obrigado pela sua companhia. Lembrando que você pode participar com a gente, mandando a sua sugestão de pauta, crítica ou elogio pelo nosso WhatsApp. Anote o número. É 942-47-0505. Tchau. Tchau.